Consumidores baianos endividados com a Coelba podem ter um desconto de até 90% com o programa Desenrola Brasil. Lorena Dias explica como aproveitar essa oportunidade que com certeza é imperdível para muita gente. Vamos conferir então. É assim, através da internet, com o computador em mãos, que é possível negociar a dívida que você tem aí desde 2019, 2022, até 2022, e conseguir, quem sabe, até 90% de desconto e até 60 parcelas. Você pode fazer isso tanto pelo site do Desenrola Brasil quanto pelo site da Coelba. A facilidade é muito grande, né, Rodrigo? É isso. Todos os clientes que estiveram aptos nessa faixa aí de uma dívida negativada de janeiro de 2019 a dezembro de 2022 podem acessar o site da nãoenergia.com, acessar a sua área e olhar a campanha Desenrola. Neste site, como você mostrou, tem todas as instruções para que acesse a plataforma do governo federal, o desenrola.gov.br, e logando lá, identificar se está apto a ter esse desconto de até 90% no valor da conta e parcelar em até 60 vezes. Caso, ao acessar a plataforma do Desenrola, o cliente observe que não foi contemplado nessa etapa do leilão, na plataforma do portal de negociações da própria nãoenergia, junto à nossa parceira Flexipag, ele consegue os mesmos descontos e parcelar em até 21 vezes no cartão de crédito. Então, via essas duas alternativas, acessando o site da nãoenergia.com, o cliente consegue tirar todas as suas dúvidas, entender qual o caminho seguir, e ser contemplado e ficar em dia junto à nãoenergia Coelba. Lembrando que essa terceira fase do programa Desenrola Brasil, ela é voltada para as pessoas que têm até dois salários mínimos ou estão inscritas no Cade Único. Quem não faz parte desse perfil, ainda assim, vai conseguir negociar com a Neo Energia, lembrando que esse prazo, todos esses benefícios que ele citou, vai até o final do mês. Agora, quem está com a conta para vencer aí, está com medo da conta ser cortada, da energia ser cortada, consegue negociar também com a Coelba nesse período? Isso, quem tiver com qualquer conta em aberto, pode acessar o nosso portal de negociações pelo mesmo caminho e identificar se consegue também parcelar essa dívida. A gente tem condições para parcelamento para clientes com dívidas novas também. Lembrando, gente, que é tudo feito pela internet, Então, fica atento na hora de você acessar o site, olha se é o gov.br, no caso do Desenrola Brasil e o da Neo Energia também, porque aí vocês vão garantir que não vão cair em nenhum golpe e vão conseguir negociar sua dívida da melhor forma. Tá, então, benefício para quem pode ter até um desconto de 90%. Está tudo explicadinho, como a Lorena acaba de falar. E, ó, tudo aqui certinho para você ficar atento, ter o desconto e atenção, como ela falou, para não cair em nenhum golpe.